Pedro, vai! Você precisa entrar na sala de aula, na escola, vai, prova! Não, 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 é professor muito bravo e bem no dia de prova e é muito difícil! Filho da mãe, é difícil! Não, quero saber! Entra que é dia de prova, vai! Vai lá, vai! Vai, 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 vai! Não, 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 não! Pode se sentar! Hum! 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 Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Uau, uau, uau Uau, uau, uau Oh, no Professora, tenho um presente pra você Ah, muito obrigada Uau, uau Ficou linda Hã? Hã? Aaaaaaah Aaaaaah 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 Uuuum... Atenção O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?